Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte, bom dia. Deus te abençoa ricamente. Que alegria poder começar o dia junto com você e os seus nesta oração. Nosso abraço a você que ainda está se levantando, você que está ouvindo o nosso programa na madrugada, você que toma café escutando o nosso programa, você que vai para o trabalho ouvindo no seu carro. Que maravilha. Você que vai ouvir esse programa mais tarde, Deus encontre esse espaço bonito de ação no seu coração. Coração magnânimo. Hoje nós lembramos o apóstolo São Tiago, maior, grande apóstolo. É dito, o maior filho de Zebedeu foi chamado por Jesus justamente com o irmão João. Acolhendo o convite do mestre, deixou logo o barco e o pai e tornou-se seu fiel discípulo. É esse discipulado que os apóstolos viveram que nós somos chamados a viver. O discípulo é aquele que está sempre próximo do mestre, que senta aos pés do mestre para escutar o mestre, que traz para a sua vida o jeito do mestre, que procura colocar em prática os ensinamentos do mestre e se igualar se parecer se configurar cada vez mais ao mestre. No Corpo Místico de Cristo, que é a Santa Igreja, página 312 do livro Corpo Místico de Cristo, o bispo Paul Tonchim fala sobre a responsabilidade nossa de batizados de dilatar o Corpo Místico de Cristo. Essa responsabilidade recai sobre cada um de seus membros. Qualquer membro que a recuse é culpado de uma quebra da confiança. O discípulo não pode quebrar a confiança para com o mestre. O privilégio de ser uma célula do Corpo Místico é aquele da guarda, do serviço, da propagação. Através da lealdade a este imperativo missionário, cada membro pode pagar sua dívida de gratidão pelo dom da fé. Cada unidade viva fica deste modo entre o passado e o futuro, com obrigações em relação a ambos, que não podem simplesmente ser descartados. O que recebemos devemos passar adiante e não enteusurar. O que nos foi dado não deve ser encoberto, mas sim protegido para que cresça. Como guardiães da vida divina, que nos foi legada desde Pentecostes, responderemos perante Deus por apropriação indépida de seus dons para os nossos próprios fins. Todos os talentos recebidos devem reder juros. E toda a graça recebida tem de fornecer uma estrada ao longo da qual o Evangelho de Cristo terá uma senda reta e livre de obstáculos para a sua propagação. E completa-se com essa mensagem bonita, a figueira estéreo é o cristão que não frutifica. O membro do corpo misto que não é missionário, que guarda para si o conhecimento de Deus, que se recusa a ter entusiasmo para com os bens divinos, e que se rebela contra o instrumento da atividade missionária de Deus, se torna pobre. Um cristão que guarda os talentos e reflui da sua missão, do seu zelo, do seu cuidado, da sua estima para com as coisas de Deus, ele se torna realmente um peso para o reino. E assim a sua missão é cancelada. E mesmo o pouco que tinha, ser-lhe é tirado. Eu creio que nós podemos parar aqui para meditar um pouquinho. Nesses dias nós estamos tomando essa consciência da necessidade de sermos ativos e proativos nas coisas do reino. É importante. Eu vejo aqui em Formosa o trabalho que está sendo feito da parte do sacerdote, do padre Danilo, das famílias, para se criar uma escola para as crianças, onde as crianças poderão ser realmente instruídas no conhecimento daquilo que é necessário para a vida e na vida espiritual. São pessoas que lutam, que fazem um esforço grande para entrar nesse trabalho, porque o cristão sabe que o que ele recebe de Deus, a salvação que você recebeu de Deus, você precisa partilhá-la também com o seu trabalho em favor da salvação dos outros. Cristão nenhum deve ser uma ilha, uma pessoa isolada. Não. Até mesmo os monjas, as monjas que estão nas clausuras mais duras e exigentes, não estão só, porque eles estão ligados à igreja pela intercessão, rezando por aqueles que não rezam, intercedendo pela salvação de tantas pessoas em tantos cantos do mundo, porque em todos os lugares tem almas pagãs, almas que precisam de Deus. Todos esses mendigos que estão nas drogas, nas praças das nossas cidades, eu estive em São Paulo agora, fiquei horrorizado de ver tantos dependentes de drogas, moradores de ruas, pessoas em estado deplorável. Essas pessoas precisam de Deus. Precisa de quem vá ao encontro delas para tentar ajudar a sair daquele espírito de abandono. São pessoas que acolhem o espírito de abandono e passam a viver isso. Estão vitimistas. Outro dia vi uma reportagem de uma mãe que foi encontrar a sua filha médica e aprendeu a fumar maconha lá na faculdade, lá na universidade. Já saiu de lá viciada. Viveu pouco tempo no trabalho da medicina, foi ampliando o vício, caindo na cocaína, no crack, e a mãe procurando essa filha, dias a dias, a encontrou dentro de um tamborão de lixo, desses caçambas que carregam esses lixos, ela estava dormindo no meio do lixo, uma médica. Precisa de ajuda, precisa de Deus. Quem não tem Deus cai nessa esparrela, nesse sofrimento. Se você olha para essas pessoas como vítimas de abandono, tudo falta de Deus. Não tem Deus entre a preguiça, entre a anarquia espiritual, corporal, entra nas drogas, entra na maconha, na cocaína, no crack, e acabam com a vida. Como muitos que estão aí entrando no alcoolismo. Talvez você que está ouvindo esse programa está se tornando um alcoólatra, uma pessoa que está bebendo muito, seja mulher, seja homem, já não aguenta passar um final de semana sem se embriagar. Já está no alcoolismo. É o caminho para o destino mais triste e horrorendo, que é a dependência. Rezemos por essas pessoas, não desanimemos, porque enquanto a pessoa vive, há uma esperança de que possa se converter a Deus. mãos à obra, meus irmãos, não deixemos que as almas se percam por falta do nosso trabalho e da nossa intercessão. Amém. A antífona e a entrada da Santa Missa de hoje é tirada de Mateus 4, 18 e 21. Andando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, consertando suas redes e os chamou. Cristo chama a mim e a você constantemente. chama para que? Para a missão. Para a gente entender isso, é preciso ter a consciência que este mundão no qual nós estamos não é suficiente para nos agradar. O mundo não tem elementos suficientes para nos preencher. Ponha isso na sua consciência. Nada nesse mundo pode nos preencher. Você tem vontade de ter uma bicicleta. Você consegue comprar a bicicleta? Vem a vontade de ter uma moto. Você consegue a moto? Desperta a necessidade do carro. Compre o carro? Desperta a necessidade para dois carros e vai assim. Ou seja, o saco da ambição não tem fundo. Mas isso todos nós sabemos. Todos nós podemos meditar sobre isso. Isso é uma grande verdade. O saco da ambição não tem fundo. Se a gente não colocar um cavalete de trânsito impedido na nossa vida para o apego, nós vamos viver sofrendo, enliado cada vez mais nos nossos desejos e querendo alcançar fama, alcançar apegos, coisas e ao grande risco de você desapegar de Deus. Desapegar da palavra de Deus, desapegar do Santo Rosário, o terço. E às vezes a gente reza cansado à noite, você começa o terço, dorme, de madrugada você acorda e termina o terço. O importante é o esforço para manter-se na comunhão com o nosso Senhor. Deus que nos criou sem nós não pode nos salvar sem nós. A salvação é de graça, ela é dada espontaneamente por Deus a todos nós e a gente precisa tomar posse dela. Do contrário, a gente não chega aonde Deus nos espera e a eternidade com Ele. Vamos pensar nisso e vamos agir como bons católicos que devemos ser. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça da oração, da intercessão. Ora o Senhor pelo católico que está frio na fé, que não se confessa mais, que não reza mais o terço, que não vai mais à missa, que entrou no estágio, no estágio triste da sua vida, que é a tibieza, o pecado de não te buscar. Toca, Senhor, o ouvinte que se sente distante de Deus e apegado ao mundo, às coisas, às riquezas. O bom Deus te liberte de todos os apegos medonhos e te dê a graça de ser um cristão reto, profundo. íntimo do amor de Deus. Que o seu coração, prezado ouvinte, seja alcançado por este amor, por esta dádiva, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão do apóstolo São Tiago Maior, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixe de visitar o Santíssimo nesta quinta-feira e fazer a sua adoração. Até a noite no programa às 21 horas aqui no canal. Deixe o seu like, se inscreva se você ainda não está inscrito e nos ajude a propagar este programa que tem a finalidade de evangelizar e ajudar as pessoas no caminho para o céu. Amém. e aí Obrigado.